a oitava reunião extraordinária da comissão de saúde da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura, a presidência registra a presença do deputado André Quintão e doutor Wilson a presidência nos termos do paráforo do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão a presidência informa recebendo as seguintes correspondências do senhor Fábio Bacherê secretário de Estado de Saúde prestando informações relativas ao requerimento 11.221 também do Fábio Bacherê, secretário de Estado de Saúde prestando informações relativas ao requerimento 11.223 do secretário de Saúde também encaminhando do terceiro relatório detalhado do último quadrimestre de 2021 relatório do primeiro quadrimestre de 2022 comunicação ao deputado Carlos Pimenta informando sua participação em audiência pública na Câmara Municipal de Governador Baradares em 21 de junho para debater a conclusão das obras do hospital regional eu quero salientar que essa reunião não foi possível ir e ela também ela foi desconvocada da senhora Jussara Grifo da secretária de Administração e Finanças dos Sindicatos Trabalhadores Ativos Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais solicitando que seja precisado para esta casa a moção de apoio a proposta de emenda à Constituição 101 barra 2019 do senhor Paulo Henrique Tiles da Silva vereador da Câmara Municipal de Orofino solicitando o apoio da Comissão de Saúde desta casa para que envie requerimento à Fundação Imominas para solicitar que a entidade promova a campanha de doação de sangue no município de Orofino do senhor Jordani Campos Machado presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais do Sindicato de Média e do Sindicato de MG solicitando que esta casa se manifeste formalmente sobre o ofício 362 de 2022 e-mails da senhora Luciene de Castro mensagem número 95501 do senhor Denis da Conceição relatando a falta de medicamentos da farmácia de Minas em especial a vacina leoprorrelina do senhor Eduardo Antônio Dias relatando dificuldade com o SAMU do senhor Matheus Henrique Costa Longa Amorim Alves relatando que o Hospital Regional do Sul de Minas em Varginha mesmo recebendo emendas de deputados conta com uma estrutura precária da senhora Maria de Jesus de Itamarandiba pede que a Comissão de Saúde fiscalize a atenção básica do município da senhora Ana Paula Moura relatando a precariedade do IPSEG do senhor Júlio César de Moura Gavião relatando a falta de conhecimento dos médicos sobre o lúpus eritematoso da senhora Mariana de Oliveira Castro odonto-pediatra em Belo Horizonte e região metropolitana solicitando a atenção da Comissão para a Saúde Bucal Infantil Faça a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de parecer sobre posições sujeitas a apreciação do plenário primeiro projeto de lei 11.148 de 2019 segundo turno de autoria do deputado Mauro Tramonte que dispõe sobre a obrigatoriedade de informações de indisponibilidade soro antiscorpiônico ou antiofítico aos usuários das unidades de saúde de pronto atendimento e hospitais públicos indago o relator deputado André que então se está em condições de emitir o seu parecer sim presidente em discussão o parecer não discurso não por favor faça a leitura do parecer a proposição em análise tem por objetivo obrigar as unidades de pronto atendimento e os hospitais públicos a fixarem área de fácil visualização cartazes para informar ao usuário se não dispõe de soro antiscorpiônico ou antiofítico na instituição segundo o autor do projeto pessoas picadas por cobras ou escorpiões muitas vezes acabam chegando a óbito pela demora de obter essa informação essa comissão de saúde apresentou substitutivo 1 que foi aprovado em plenário com o intuito de complementar as informações prestadas ao SUS de acordo com o substitutivo aprovado em aviso será fixado em local de fácil visualização se não houver soros disponíveis no local deve constar além da informação a relação das unidades de saúde mais próximas onde pode ser obtido diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria somos portanto favoráveis à aprovação do projeto em análise na forma aprovada pelo plenário no primeiro turno diante do exposto opinando-se pela aprovação do projeto 1148 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno esse eu parecer muito obrigado deputado André que então em discussão aparecer encerra a discussão em votação aparecer os deputados e os deputados que aprovam permanecem como se encontram ou se manifestem que discordar também manifeste pelo microfone aprovado o parecido projeto de lei 4953 de 2018 em primeiro turno de autoria do deputado Carlos Henrique que acrescenta parágrafo único ao artigo primeiro da lei de 2620 27 de julho de 2017 que trata das medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da DENG e da outras providências indago o relator deputado doutor Wilson Batista em condições de emitir o seu parecer pois não senhor presidente relatório de autoria do deputado Carlos Henrique o projeto de lei número 4953 2018 acrescenta-se parágrafo único ao artigo 1 da lei número 22620 de 27 de julho de 2017 que trata das medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da DENG e da outras providências a proposição foi distribuída às comissões de constituição e justiça de saúde de fiscalização financeira e orçamentária a comissão de constituição e justiça apreciou preliminamente o projeto e concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que acrescentou o projeto foi baixado em inteligência pela comissão de saúde em 16 de 10 de 2019 a fundação em hominas para que a instituição se manifestasse a respeito das medidas nele determinadas vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno diante do exposto opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 4953 de 2018 na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1 substitutivo número 2 acrescenta parágrafo ao artigo primeiro da lei número 9.546 de dezembro de 1987 que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames laboratoriais para o diagnóstico da síndrome de imunodeficiência adquirida da doença de chagas de sífilis e da hepatite B por todos os estabelecimentos hemoterápicos do estado e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreto fica acrescido ao artigo primeiro da lei número 9.546 de dezembro de 1987 o seguinte parágrafo único parágrafo único os estabelecimentos de que trata o CAPT disponibilizarão ao doador material contendo informações sobre as condições básicas para doação sobre a importância das respostas do doador na triagem clínica e sobre os riscos de transmissão de doenças infecciosas pela transfusão de sangue esta lei entre vigor na data de sua publicação foi esse o nosso parecer senhor presidente muito obrigado doutor Wilson em discussão o parecer e se essa discussão em votação os deputados que se manifestarem que quiserem aprovar o projeto permaneçam como se encontram está aprovado passa a presidência ao deputado André Quintão para apreciação de uma proposição de minha autoria projeto de lei vinte e cinquenta de dois mil e vinte dispõe sobre criação de fundo para investimento em pesquisas relacionadas a covid-dezenove o autor deputado Carlos Pimenta relatou este que preside temporariamente a reunião deputado André Quintão então vou fazer a leitura aqui do parecer projeto de lei em análise visa criar fundo de investimento para fomentar pesquisas direcionadas ao combate do coronavírus e prever que os recursos sejam distribuídos a fundação Ezequiel Dias Funed a fundação de amparo a pesquisa do estado de Minas Gerais FAPENIG as universidades públicas estaduais e a outras instituições entendemos que os objetivos da proposição em tela vão ao encontro das estratégias adotadas por diversos países no combate à pandemia covid-19 e estamos de acordo com o substitutivo apresentado pela comissão de constituição e justiça para sanar os vícios identificados na forma original do projeto diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 2050 2020 no primeiro turno na forma de substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão encerra-se discussão senhor presidente só para encaminhar a minha votação o deputado caso pimenta autor do projeto muito bem primeiro quero agradecer a vossa excelência por ter colocado esse projeto em discussão embora não está tarde ainda nós estamos em plena pandemia mas o objetivo do projeto é fazer com que a gente possa entender o que realmente está acontecendo o que aconteceu com essa pandemia de covid que assola o mundo todo mas principalmente aqui no nosso estado eu entendo que uma palestra que eu participei sobre essas viroses que estão ocorrendo a volta da varíola a volta a volta de várias outras doenças que já extintas já com anos décadas que não aconteciam a gente está vendo aí uma recrudescência muito grande dessas doenças e novas patologias provocadas por vírus veja aí a varíola provocada pelo macaco também a medicina não está entendendo mas com foco específico na covid eu entendo que é necessário que a gente comece a ter condições científicas de estudar o que ocorreu o que está ocorrendo sobre estatística sobre os medicamentos utilizados onde aconteceram os acertos onde aconteceram os erros sobre a vacina essa maneira que o mundo todo nos apresentou de apresentar de propor a a criação de uma vacina num tempo muito recorde o que que isso pode significar nós estou vendo aí muita muitos fakes acontecendo usa vacina não usa vacina vacina está usando em crianças abaixo de quatro anos o que que isso significa então é esse fundo deputado André não é para poder a gente atacar enfrentar a covid porque a gente está vendo aí que nós estamos enfrentando sobre várias várias frentes mas para ver o que que quais foram os erros e quais foram os acertos o que que Minas pode dizer em relação a outros estados a outros países nós caminhamos no caminho certo nós estamos preparados para poder enfrentar novas epidemias ou mesmo pandemias daqui para frente a estatística ela é um instrumento muito valioso na ciência muito valioso para que a gente possa entender as doenças ver o que que a gente tem que fazer para estar preparado para enfrentamento de novas doenças então esse fundo é um fundo que vai unir aí a fundação Ezequiel Dias as universidades Universidade Estadual de Montes Claros Universidade Estadual de Minas Gerais Universidade Federal de Minas Gerais e precisa de dinheiro para isso precisa de recursos para isso e já isso já está acontecendo em outros estados maiormente aí em São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e nós estávamos parados no tempo e no espaço eu acredito que esse projeto vai dar o substrato legal para que nós possamos criar esse fundo possamos trazer recursos para esses fundos na regulamentação vai se tratar disso e Minas Gerais poder estar à frente na vanguarda dos estudos principalmente da Covid e de novas patologias viróticas que estão por vir muito obrigado Obrigado deputado Carlos Pimenta parabenizando pela iniciativa coloco em votação o projeto senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram ou se manifestem doutor Wilson por favor voto voto de acordo com o relator seu presidente deputado Carlos Pimenta voto também de acordo com o relator de vossa excelência obrigado eu também então dessa forma está aprovado o parecer ao projeto de lei devolvo a presidência ao deputado Carlos Pimenta passa a ser segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa a prestação do plenário projeto de lei 1051 de 2019 em torno único de autoria do deputado Ulisses Gomes que declara de utilidade pública a associação de pessoas com câncer e doenças degenerativas a PCD com sede no município de Belo Horizonte o relator da matéria deputado João Vítio Javier opina pela aprovação do projeto de forma original em discussão o projeto e se essa discussão em votação o projeto deu isso pelo processo nominal como voto o deputado doutor Wilson doutor Wilson liga o microfone por favor voto pela aprovação senhor presidente muito obrigado como voto deputado André que então pela aprovação eu também voto pela aprovação o projeto está aprovado projeto de lei 2791-2021 em torno único de autoria do deputado João Vítio Javier que declara de utilidade pública a associação dos voluntários do hospital municipal doutor Joaquim Brochado a Volna com sede no município de Unaí eu sou relator da matéria e o projeto em parecer pela aprovação com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão o projeto e se essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto salvo emenda como voto deputado doutor Wilson pela aprovação como voto deputado André Quintão pela aprovação eu também voto pela aprovação o projeto está aprovado em votação emenda número 1 da comissão de constituição e justiça como voto deputado doutor Wilson pela aprovação presidente como voto deputado André Quintão pela aprovação eu também voto pela aprovação aprovada emenda número 1 a presidência fará a leitura de todos os requerimentos da pauta e colocará todos em votação quem desejar destacar alguma matéria para votar em separado manifesta ao microfone após a leitura do requerimento então vamos lá requerimento 11.065 em torno único da comissão de defesa dos direitos da mulher requer seja encaminhada secretaria municipal de saúde de Belo Horizonte pedido de providência com vista ao provimento da unidade de pronto atendimento UPA do barreiro de recursos humanos e materiais necessários ao seu bom funcionamento requerimento 11.246 também da comissão de direitos de defesa dos direitos da mulher requer seja encaminhada secretaria de estado de saúde do estado pedido de providência para que promova campanhas permanentes de conscientização da população sobre o uso racional dos medicamentos e os perigos de automedicação requerimento da comissão de defesa dos direitos da mulher 11.247 de 2022 requer seja encaminhada ao ministério da saúde e à fundação Oswaldo Cruz pedido de providência para apoiar e fortalecer o sistema nacional de informações tóxico farmacológica requerimento 11.258 da deputada Ana Paula Siqueira requer seja encaminhada da secretaria municipal de saúde de Belo Horizonte pedido de providência para que seja estabelecida com urgência o quadro de médicos pediatras para atendimento na unidade de pronto atendimento do barreiro requerimento 11.259 de 2022 da deputada Ana Paula Siqueira requer seja encaminhada à secretaria municipal de saúde de Belo Horizonte pedido de providência para que seja adotada as medidas necessárias com vistas a que os oito médicos aprovados no último concurso realizado pela prefeitura municipal já em Poçados comecem a trabalhar imediatamente nas UPAs da capital requerimento 11.260 da deputada Ana Paula Siqueira requer seja encaminhada à secretaria municipal de saúde de Belo Horizonte pedido de providência para que na hipótese em que for constatada a deficiência do quadro de médicos da UPA Barreiro que impossibilite a prestação de assistência médica imediata aos usuários sejam adotadas as medidas necessárias pela secretaria para assegurar o transporte imediato dos usuários para a unidade de pronto atendimento mais próxima comissão de participação popular requerimento 11.305 requer seja encaminhada a culpada pedido de providência para tomada de medidas efetivas de tratamento do esgoto que é lançado no leito do rio Mucuri em território mineiro notadamente nos municípios de Tioflotone Carlos Chaga Novo Oriente Nanuca e Serra dos Aimorés Requerimento 11.306 de 2022 em turno único requer seja encaminhada a culpada pedido de providências para fiscalização do lançamento irregular de esgoto do rio Mucuri em território mineiro notamente nos municípios de Tioflotone Carlos Chagas Novo Oriente Nanuca e Serra dos Aimorés Requerimento 11.310 de 2022 requer seja encaminhada a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico da ANA pedido de providências para monitoramento das águas do rio Mucuri e a fiscalização de lançamentos irregular de esgoto nesse rio produzido pelo frigorífico Rio Doce S.A. Frisa localizado no município de Nanuc Requerimento 11.311 da Comissão de Participação Popular requer seja encaminhada a Agência Regulatória de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitario do Estado de Minas Gerais da Arçai MG pedido de providência para fiscalização do lançamento irregular de esgoto no rio Mucuri em território menino nos município de Tiofotone de Tiofotone de Tiofotone de Tiofotone de 22 de 22 de que as reuniões e consequentes deliberações do colegiados não venham ocorrendo Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Requerimento 11.339 de 2022 Requer seja encaminhada a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais Femig pedido de providências para adotar as medidas necessárias para a imediata reparação dos chuveiros inoperantes do Hospital Júlia Kubitschek Requerimento 11.340 de 2022 Turno único Comissão de Direitos de Defesa da Mulher Requer seja encaminhada a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais Femig pedido de providência para a aquisição com a urgência possível de gerador de energia para a central de material de esterilização do Hospital Júlia Kubitschek Requer requerimento 11.441 em turno ônibus Requer seja formulado voto e congratulações com Neuza Soares Medeiros pela ampla e relevante dedicação à medicina a 41 anos no município de Belo Horizonte Requerimento 11.442 da Comissão de Direitos Humanos Requer seja formulado voto e congratulações com Daniele do Amaral Silva pela relevante atuação como médica pediata no Hospital Municipal São Judas Tadeu em Ribeirão das Neves nós vamos colocar em votação cada um por sua vez os requerimentos os deputados que aprovam permaneçam como se encontram mas antes disso eu queria só abrir um parêntese aqui desses dois requerimentos o requerimento 11.310 da Comissão de Participação Popular que ele pede a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico a ANA pedido de providências para o monitoramento das águas do rio Mucuri e a fiscalização de lançamento irregular de esgoto nesse rio produzido pelo frigorífico Rio Doce S. Alfrisa localizado em Nanuque e o requerimento 11.311 também solicitando pedido de providência junto a Açaí MG para fiscalização do lançamento irregular no rio Mucuri em território mineiro nos municípios de Afrotona mas é com relação ao primeiro requerimento eu só queria trazer meu testemunho meu caro deputado André esse frigorífico frigorífico o Frisa que se localiza no município de Nanuque é o frigorífico mais antigo do Brasil ele pertence é um frigorífico familiar vamos dizer assim tem 1.500 funcionários e eles abatem hoje cerca de 750 rezes por dia é um dos frigoríficos mais bem administrados que nós temos no nosso país toda a sua produção ela é voltada para exportação de carnes nobres para a Ásia notadamente para a China para o Oriente Médio Israel para vários vários países vários países europeus do leste europeu da Ásia e é um dos frigoríficos que prima pela execução do seu serviço as águas que que eles retiram do rio Mucuri para fazer toda a industrialização dessa carne elas são devolvidas numa numa pureza que nenhuma empresa deste país consegue produzir tamanha a pureza da água eles voltam para o Rio Médio Médio com 99,99% de pureza isso aí é reconhecido pelos órgãos ambientais de Minas Gerais eles estão tentando para vocês terem uma ideia como é que é o rigoroso sistema de fiscalização e como é que é primoroso o sistema de oferecimento dos rejeitos desse desse frigorífico ao rio Mucuri há três anos eles estão tentando aumentar a captação de água para aumentar o abate de animais de 750 para mil reses lá em Mucuri gera 1.500 empregos eu não sei de onde surgiu essa informação essa solicitação de fiscalização eu acho que tem até mesmo que fazer isso para que mais uma vez os órgãos fiscalizadores do estado possam dar esse atestado de bom funcionamento as boas práticas ambientais ao frigorífico Frisa como eu disse o mais antigo frigorífico do Brasil e que prestam serviço primoroso àquela região então a hora que a gente está lendo o requerimento passa-se a impressão de que é se pedindo de fiscalização em decorrência do mau uso dessa das águas e da devolução inadequada das águas ao rio Mucuri isso não é verdade eu conheço plenamente o senhor conhece a região o senhor sabe quanto aquela região numa região que a gente tem que lutar dia e noite pela preservação dos empregos o senhor ocupa hoje um cargo muito relevante aqui nessa casa certamente estará deixando essa casa aí se for eleito para ocupar o cargo de vice-governador e nós temos aqui procurar de todas as formas secretário secretário andré secretário várias vezes secretário de estado o deputado andré porque a gente tem que procurar defender quem realmente precisa ser defendido quem tem qualidade no né no 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 gerenciamento no funcionamento das nossas empresas notadamente no vale do Mucuri no vale do do Jequitinhon no norte de Minas e eu não poderia votar esse requerimento sem antes fazer essa ressalva do trabalho fantástico que o frigorífico faz na cidade de Mucuri principal uma das principais empregadoras que tem naquela região ao lado das empresas sucro-alcooleiras né que produz a cana de açúcar que produz da cana de açúcar o álcool o açúcar como a DASA a Alcana que agora reabriu as suas portas o ano que vem gerando 4 mil empregos direto então eu como senhor eu sou um dos maiores defensores das boas práticas dos bons empresários que trabalham nessas regiões e aqui fica o meu depoimento absolutamente consciente em favor do frigorífico Frisa pelo trabalho que ele faz pela geração de emprego e renda que tem mas principalmente pelo cuidado que tem com o meio ambiente em votação os requerimentos em bloco cada um por sua vez os deputados que aprovam permaneçam como se encontram quem discordar manifesta o microfone estão aprovados passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de saúde requerimento da deputada Leninha e do deputado João Vítor Xavier a deputada e o deputado que este subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a contaminação das famílias adultos e crianças nas comunidades de Aranha Melo Franco e demais comunidades do município de Brumadinho Minas Gerais por chumbo acênio manganês mercúrio e cádimo em altos níveis em razão da atividade minerária e dos crimes cometidos pela Vale em votação requerimentos do deputado da Leninha deputado João Vítor Xavier aos deputados que a própria permaneça como se encontra aprovado da deputada delegada Sheila a deputada que subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulado voto de congratulações com o grupo de apoio e tratamento da dor pelos relevantes serviços prestados relativos à dor crônica desde 2011 no município de Juiz de Fora requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação a senhora Silvia Maria Martins da Silva na rua Nossa Senhora das Graças 396 Nossa Senhora das Graças Juiz de Fora Minas Gerais em votação os deputados que a própria permaneça como se encontra aprovado deputado coronel Henrique deputado que subscreve a que é de boa excelência nos termos do artigo nos termos regimentais realização de consulta pública sobre a instituição da semana estadual de conscientização sobre a esquizofrenia para fins do disposto da lei estadual 22 2.500 858 de 2018 em votação e incremento coronel Henrique os deputados que a própria permaneça com o segundo aprovado também do coronel Henrique deputado que subscreve se requer a vossa excelência dos temas regimentais a realização de consulta pública sobre a instituição do dia estadual de promoção da saúde única para fins do disposto da lei estadual 22.858 em votação os deputados que a própria permaneça com o segundo aprovado deputado Dalmo Ribeiro o deputado que subscreve a queda de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao ministério da saúde pedido de providências para revisão da idade máxima para cadastro de pessoas que se enquadram no perfil de doadores de medula óssea estabelecida pela portaria 685 de 2021 do ministério de saúde em votação e requerimentos deputados que a própria permaneça com o segundo está aprovado deputado Mauro Tramonte o deputado que subscreve a queda nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao governo do estado pedido de providência para que promova o devido apoio à Santa Casa de Belo Horizonte considerando o incêndio sofrido por aquela instituição responsável por cuidar da saúde de muitos mineiros requer ainda que verifique se há possibilidade doar equipamentos médicos e realizar termos de cooperação para reconstruir o que foi destruído em decorrência desse incêndio em votação requerimentos de deputados que aprovam permaneçam muito bem agradecendo aí ao deputado André Quintão deputado doutor Wilson e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares determina a lavratura da ata agradece a assessoria da comissão encerra os trabalhos muito obrigado e aí e aí e aí